Então, vamos lá, pessoal. Recapitulando rapidamente, então, eu tenho o livro diário e o livro razão. O livro diário, eu verifico as contas por dia. Então, eu tenho aqui uma coluna com o dia, uma coluna com o histórico ou descrição da conta, uma coluna onde eu coloco as contas contábeis que vão ser impactadas via débito, onde eu vou fazer débito nas contas contábeis, uma coluna onde eu vou fazer crédito nas contas contábeis e uma coluna aqui com os valores. Então, eu tenho essas cinco colunas aqui no meu livro diário. O livro razão, ele é específico por conta contábeis. Então, eu tenho aqui o nome da conta, por exemplo, conta banco, e toda a movimentação da conta banco, eu coloco aqui no meu livro razão. Se eu olhar aqui, por exemplo, meu livro diário, compra de tapete no valor de 10 mil aqui. Eu tive um crédito no banco. Então, se eu vier aqui no livro razão, esse crédito no banco vai estar aqui. Então, toda a movimentação das contas banco vão estar no livro razão. 25 mil, 10 mil, 2 mil, esses valores de crédito aqui estão aqui. 25 mil, 10 mil e 2 mil. Esses 1.500 não estão lá porque ele não impactou a conta banco. Ah, eu tenho 600 mil aqui na conta banco de novo. Vai estar esses 600 mil que estão aqui. A débito. Por que débito em alguns lugares e por que crédito? Aí nós temos que lembrar do nosso balanço patrimonial. Que eu tenho o ativo, que são contas devedoras, e o passivo e patrimônio líquido, que eu tenho em maioria das contas credoras. O ativo são bens e direitos. Então, eu tenho uma cadeira, eu tenho uma televisão, eu tenho um quadro, eu tenho uma porta, eu tenho uma parede, eu tenho uma estante, eu tenho um computador, eu tenho o direito de receber alguma coisa, eu tenho dinheiro no banco. Tudo isso é ativo. E passivo são contas que eu tenho que pagar. Se eu estou aumentando o meu ativo, é um débito. Se eu estou diminuindo, é um crédito, porque o ativo é devedor. E o passivo é o inverso. Eu tenho dívidas, impostos a pagar, fornecedores, contas a pagar. Por exemplo, eu tenho contas a pagar, se eu for aumentar, então, como ele é o inverso, para ele aumentar, eu faço um crédito. Para eu diminuir, eu faço um débito. O patrimônio líquido é o resto. Eu tenho o ativo, tudo que eu tenho, menos o passivo, o que sobra para mim é o patrimônio líquido. Aqui, por exemplo, vai estar o impacto das receitas e despesas. Só que as receitas e despesas é assunto para a nossa aula depois da prova, é um assunto um pouquinho mais avançado. Então, vamos discutir receita e despesa mais para frente. Eu não vou entrar nesse assunto aqui com vocês agora. Por enquanto, vamos focar no ativo e passivo. Então, vamos lá. Então, nós temos toda a movimentação aqui, o livro diário e o livro razão, e isso impacta aqui nos débitos e créditos, vai impactar no patrimônio líquido, ou balanço patrimonial. Beleza. Mas agora, gente, imaginem você trabalhando na contabilidade e você quer saber justamente fazer essa análise aqui do impacto do valor na conta banco, ou se algo que você vai comprar, vai ter que registrar, como que isso vai impactar no banco ou no ativo, no geral, no passivo ou patrimônio líquido. E você tem que fazer toda hora um livro diário desse tamanho e um livro razão com todas essas informações. Vai demorar um pouquinho, precisa fazer uma análise. Então, para agilizar o processo de análise e o entendimento da contabilidade, existe uma outra ferramenta contábil, que é o razonete. Como é que funciona esse razonete? Eu vou pegar simplesmente o livro razão e fazer isso aqui. Seleciono aqui. Falo, olha, eu só quero analisar onde que é o débito e onde que é o crédito. Eu não quero, nesse momento, saber detalhes de dia, de por que teve essa movimentação. Quero fazer uma análise de débito e crédito. Eu quero entender débito e crédito e como que isso vai impactar na minha empresa. Legal. Se é isso, então eu vou copiar essa abinha aqui e vou escrever que isso aqui não vai chamar mais livro razão. Vai chamar razonete. O nome razonete é justamente referente ao diminutivo de razão. Razão é o livro principal, é o detalhado. O razonete é o resumo do livro razão. Então, eu pego essas duas colunas do livro razão e faço assim, tchau. Vou apagar o resto aqui. Tchau. Beleza. Aqui está meu razonete. Prazer para vocês. Esse é o razonete da contabilidade. Também conhecido como o grande T da contabilidade. Alguns chamam de tesão da contabilidade. Por que o tesão da contabilidade? Porque é um T grandão. Olha lá. Se vocês olharem, o movimento do razonete é esse aqui. Aqui eu vou ter os valores devedores, débito. Aqui eu vou ter o valor credor, crédito. Aqui o que impacta em débito, aqui o que impacta em crédito. Aqui em cima, está vendo? Essa coluna de débito e essa coluna de crédito. Aqui eu preciso saber que não vai estar informado aqui, mas que estava informado aqui em cima, é a conta contábil. A conta contábil banco. Então, eu vou escrever aqui em cima, eu vou ter a conta contábil que está aqui. Banco. Então, eu escrevo aqui. Banco. Está aqui o razonete da conta banco. Então, eu peguei o livro Razão e simplifiquei. Ao invés de ter todos esses detalhes aqui, eu faço um grande T aqui. Ponho a conta aqui em cima. E aqui, na primeira linha do razonete, eu vou colocar o saldo inicial da conta. Está aqui, 5 milhões, 980 mil. Então, eu vou copiar o que está ali. 5 milhões, 980, 1, 2, 3. Essa é a primeira linha do meu razonete. Por que eu coloquei desse lado e não desse? Porque desse lado são os valores devedores. E aqui, agora, eu vou colocar os valores credores. Eu vou copiar aqui. Sempre quando o Excel aparece essa cerquiles aqui, quer dizer que a célula está pequena. Então, só dá dois cliques aqui que ela estica. Então, o razonete da conta banco ficaria assim. Eu não precisaria montar todos aqueles detalhes do livro Razão. Aí, ficaria assim. Esse é o tesão do banco. Entenderam? Então, vamos praticar um pouco aqui. Olha, eu tenho, então, um livro diário. Tenho o livro Razão e tenho o razonete. O razonete é algo mais simplificado. O que eu ganho fazendo um razonete? Por que ele é tão importante aqui? É facilitar o entendimento da contabilidade. E no dia a dia, eu entender o que está acontecendo. Eu vou montar o razonete completo aqui. Lançamento de razonetes completo para vocês facilitar o entendimento. Então, eu venho aqui no Excel. Eu vou tirar as linhas de grade. Para deixar tudo em branco aqui. E vou montar vários tesões aqui. Vou colocar um aqui para baixo. E borda para a esquerda aqui. E aí, dou Ctrl-C aqui. Ctrl-V aqui. Eu coloquei um vídeo explicando como que monta razonete no Excel. Pensando justamente em vocês. Vocês podem olhar lá depois. Se está fazendo atividade, trabalho, alguma coisa assim. Então, eu montei vários razonetes aqui. Legal. Isso aqui é o rascunho da contabilidade. Quando vai ter uma auditoria, vai ter uma análise, eu não vou olhar o razonete. O auditor não vai olhar os razonetes. Razonetes é algo que o contador faz no papel de pão lá para facilitar o entendimento. Por exemplo, eu vou deixar na abinha aqui, razonete. Vou criar uma aba aqui, que são os fatos contábeis. Compra de veículo à vista por R$ 25 mil. Esse é o lançamento 1. Vou colocar três lançamentos aqui para a gente treinar. Compra de estoque por R$ 5 mil. Estou pensando já onde vai ser o débito e o crédito desses movimentos. E no último aqui, eu vou... Não, esse aqui vai ser o terceiro. Esse aqui vai ser o segundo. Não, esse aqui vai ser o segundo, terceiro. O primeiro vai ser aqui em cima. Abertura de empresa. Com depósito de R$ 100 mil. Então, tem três lançamentos aqui. Abertura de empresa com depósito de R$ 100 mil. Compra de veículo à vista por R$ 25 mil. E compra de estoque por R$ 5 mil. Vamos lá, o primeiro aqui. Aonde que vai o débito e aonde que vai o crédito? Vai ser o crédito no capital social. O que é a conta capital social? Representa o valor da empresa, da sociedade, que está registrado lá no cartório. Então, o capital social é R$ 100 mil. E o débito vai ser na conta banco. Por que na conta banco? Vamos lembrar aqui. Está aumentando o meu banco, o débito aqui. E o valor do capital social está aqui no patrimônio líquido. Então, o capital social está aqui. Segue a mesma regra do contas a pagar. Aumenta com crédito e diminui com débito. Então, por isso que eu vou acreditar capital social, aumentando aqui. E debitar banco. Sempre eu vou ter débitos e crédito. Não posso ter um débito sozinho, crédito sozinho. A famosa partida dobrada. Então, aonde que entra o razonete na história aqui? Ele entra aqui. Eu venho aqui no razonete. E ao invés de montar um livro diário e um livro razão. Eu venho aqui no razonete e crio. Ah, então eu vou ter um razonete da conta banco. Vou ter um razonete da conta capital social. A conta banco vai ser impactada em R$ 100 mil devedor. Vou colocar aqui R$ 100 mil. Um, dois, três. E o capital social vai ser impactado R$ 100 mil aqui. Um, dois, três. Olha que legal. O que o razonete mostra para mim? Olhando o razonete, eu já sei. Ah, então eu tive um débito. Aumentou o meu banco aqui em R$ 100 mil. E aumentou o registro da minha empresa, capital social, em R$ 100 mil. Eu já mostro na mesma folha aqui com dois razonetes. Aonde está o débito? Aonde está o crédito? Como no livro diário. E mostro também qual que é o saldo. Olha, o saldo hoje na minha conta banco é R$ 100 mil. E o saldo hoje na minha conta capital social é R$ 100 mil. Então, só olhando a folha de razonetes aqui, eu consigo verificar toda essa... Tenho todas as informações. Eu tenho aonde que o débito impactou, aonde que o crédito impactou, qual é o valor da conta no momento. E aí, aqui na frente do número, eu vou colocar o número 1. E aqui na frente do número 100, eu vou colocar o número 1 também. Por que que eu coloquei o número 1? Esse valor é o valor de identificação desse débito aqui. É o valor de identificação desse crédito. Porque quando eu for olhar nos fatos contábeis, eu consigo saber o que é esse 1. Eu vou olhar, ah, esse aqui representa o movimento 1. Então, eu venho aqui nos fatos contábeis, eu vou olhar 1. O que é 1? Ah, é a abertura da empresa. Então, a abertura da empresa impacta para mim débito no banco e crédito no capital social. Então, olha, olhando o razonete, eu tenho a informação do débito, em qual conta foi. O crédito, em qual conta foi. E o número para mim traz o valor que impacta aqui. No histórico que eu tenho, nos livros que eu tenho. Agora, eu vou desafiar vocês, então. Montem os razonetes desses dois aqui, ó. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês montarem aí. Aí eu corrijo aí de vocês, tá? Tentem praticar aí. Montem uns T's aí. E aí, lembrando, se eu tenho o T, o razonete do banco, eu continuo escrevendo nele. Por exemplo, ah, eu vou usar 500 do banco. Então, põe 500 aqui no crédito. Ah, aumentou 100 no banco, põe 100 aqui. Eu não preciso criar um razonete para cada movimento, tá? Eu crio um razonete por conta. Então, eu uso esses razonetes para alimentar as outras movimentações, tá? Então, eu vou deixar aqui. Tentem olhar esses dois aqui e montar os razonetes. Para ver que vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. 5 minutinhos. O razonete, ele é um rascunho. Ele não é oficial. Então, o livro diário, o livro contábil, o auditor vai verificar e analisar. O razonete, não. O razonete, eu não tenho muita regra, tá? Se eu quiser colocar uma carinha feliz aqui, uma estrelinha, colocar acento, colocar qualquer coisa, eu posso colocar o que eu quiser aqui, tá? Não tem regra. Por convenção, para facilitar, normalmente eu coloco o número 1 para ligar aqui. Mas se eu quiser colocar a data, se eu quiser colocar o número 1 com uma bolinha, o número 1 com uma estrela, o número 1 em algarismo romano, letra A. Tem alguns que põem a letra A, por exemplo, para não confundir com o número que você comentou. Fique à vontade, tá? Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Esse modelo aí. E o outro lado direito? Aí aqui eu posso colocar, se eu coloquei o A aqui, eu posso colocar B aqui para falar que é, vou ordenar aqui, para falar que é referente ao segundo movimento aqui. Então, olha, eu coloquei primeiro aqui as contas, mas eu não preciso nem colocar aqui, tá? Eu posso pegar esse movimento e venho direto aqui, vou colocando, montando os razonetes. O contas a pagar, lembra das nossas aulas lá anteriores. O contas a pagar, ele é genérico. Então, são dívidas genéricas que eu tenho na minha empresa. Quando eu tenho uma dívida específica do meu estoque, aí o Pedro está certo. É fornecedores. Fornecedores é a conta específica aqui do meu estoque, tá? Então, 5 mil vai de crédito aqui em fornecedores. Crédito aqui. E crédito aqui. Fornecedores é quando eu compro estoque a prazo. Se eu tenho estoque a prazo, vai crédito em fornecedor. O contas a pagar é para a dívida em geral, tá? Então, se eu falo aqui que eu comprei estoque a prazo, aumentou o meu estoque, então, débito de 5 mil no meu estoque, no razonete do estoque aqui, e aumentou minha dívida com o estoque, que é representada pela conta fornecedor. Vamos criar o quarto evento aqui, então. Vou copiar igualzinho aqui, só vou mudar para a vista aqui no final. E aí, como é que fica o quarto evento? O estoque aumenta, 5 mil, 1, 2, 3, mesma coisa. E o crédito? O que vocês acham? Sai dinheiro do banco, agora está certo. Se é a vista, realmente impacta o crédito aqui no banco. Então, com o razonete, só lendo, e aí é o que eu costumo falar, né? Por que eu uso esse termo falando contabilês? Que é justamente, você consegue ter uma comunicação empresarial só olhando, por exemplo, o razonete. Se eu ver esse 5 mil de crédito aqui no banco, eu falo, opa, eu usei dinheiro do banco, saiu o dinheiro do meu banco. E o D, aonde que está o D? Ah, está no estoque. Então, eu usei dinheiro do meu banco para comprar estoque. Aumentou o meu estoque. Olha, nós estamos aprendendo uma nova linguagem. É, a contabilidade acaba sendo isso, é uma nova linguagem. Eu olhando esses códigos, esses números soltos aqui, eu vou falar, olha, saiu o dinheiro do meu banco e entrou, esse dinheiro se transformou em estoque, virou 5 mil aqui. Essa aqui é a famosa ciência contábil. Então, eu uso códigos, símbolos para apresentar toda a movimentação da empresa. E aí, só para fechar, no final aqui do meu razonete, eu tenho que fechar o saldo dele. Então, eu coloco aqui um valor para eu fechar, para eu colocar o saldo final do meu razonete. E eu somo tudo aqui. Eu vou somar tudo que é débito. Então, eu vou colocar uma fórmula do Excel aqui, né? Soma. Vou somar toda essa coluna, todos os débitos e vou somar todos os meus créditos. Quero saber quanto que eu tenho no banco no final. Então, olha, eu tenho 100 mil de débito, 30 mil de crédito. Então, eu pego o maior valor, 100 mil e subtraio dos 30 mil aqui. Vai dar o valor de 70 mil. Então, o saldo do meu banco, que aí eu posso colocar aqui, por exemplo, SF de saldo final. Ou eu posso colocar saldo final, escrever ali. Eu ponho só o símbolo de igual aqui. Eu posso fazer o dia que eu quiser, tá bom? Mas eu, Luciano, gosto de usar o SF. Põe o SF aqui, o saldo final do banco é 70 mil. E eu faço a mesma coisa para as outras contas. Então, eu vou copiar a fórmula do Excel aqui. Somando tudo. Então, o veículo final, 25 mil. O estoque total de 10 mil. E onde está negativo, quer dizer que está errado. Eu tenho que inverter, que não existe negativo na contabilidade. Então, eu apago aqui, porque aqui o crédito está maior. Então, eu pego o crédito e subtraio do débito. Então, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Sempre gosto de mostrar para vocês o Excel, porque na vida real, eles vão usar Excel. Na prática, se for trabalhar com essas coisas. Então, é bem importante vocês acostumarem com as fórmulas e agilidade do Excel aqui. E aqui eu monto todo o meu razonete. Eu vou apagar aqui, então, o saldo final e a gente faz de novo. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui no final? Eu tenho que fechar o saldo da minha conta. Eu vou voltar lá no livro Razão, para vocês olharem. Já já eu volto aqui, para vocês continuarem copiando. Só vou explicar aqui o livro Razão rapidinho. O livro Razão, eu tenho aqui saldo inicial, que é o SI. Se eu tivesse no razonete, eu ia colocar como um SI, saldo inicial. Tenho a movimentação. E no final, eu tenho o total de débito, o total de crédito e o saldo final. Que aqui, no razonete, a gente vai chamar de SF. Lembrando, o razonete é o resumo do Razão. Então, eu vou fazer essa soma aqui, do total de débito, do total de crédito, do meu livro Razão. E o que for maior, eu tiro do menor para ficar o saldo. Vou fazer isso no razonete. Só no razonete é mais simples. Eu venho aqui e vou somar. Então, ponho igual aqui, vou somar aqui. Se eu tivesse outros valores aqui, eu somaria tudo aqui. Total de débito, 100 mil. Qual que é o total do meu crédito? Mesma coisa, igual, primeira célula, mais segunda, mais terceira, mais quarta. Opa, 30 mil. Que valor que é maior? Ah, o débito. Então, eu vou ficar igual, o débito de 100 mil, menos o crédito de 30 mil. O saldo final é 70 mil. E aí, para agilizar só, eu dei Ctrl-C, Ctrl-V e copiei as fórmulas. Mas se eu fosse fazer na mão, é a mesma coisa. Vou copiar, somar tudo aqui. Vou somar tudo aqui. Maior, nesse caso, é o crédito, menos o menor, que é o débito, 100 mil. Eu vou copiar aqui para o fornecedor, que é igualzinho. O veículo, eu já sei que o maior aqui é o débito. Então, eu vou copiar o do banco, porque é o maior do débito. E o estoque aqui, vou fazer na mão de novo para vocês verem. 5 mil, mais 5, mais, mais, aqui. O maior do débito, então, 10 mil, menos 0. Vamos supor que eu tenho 20 mil aqui. Vai ficar o estoque com 20 mil, menos 10. 10 mil crédito. Novamente, vamos pensar sempre no contabilês. O que isso representa para mim? Um crédito no estoque quer dizer que saiu da minha empresa mais do que entrou. Concorda? Eu tenho um estoque negativo. Existe isso. Se não existe, se acontecer isso, quer dizer que está errado. Simples assim. E o que acontece? Pensando na vida prática. Existem, infelizmente, empresas que você vai olhar o balanço, está desse jeito aqui. O que quer dizer? Que a empresa comprou mercadorias sem nota fiscal, não registrou na contabilidade, e a mercadoria saiu com nota fiscal. Aí é o famoso gambiarra, sonegação fiscal, crime de responsabilidade, e aí, com a contabilidade, você consegue enxergar tudo isso. Então, isso aqui não pode existir. Se existir, a empresa não está respeitando as legislações. Se for no banco, significa o que eu estou devendo? É a mesma coisa, tá? Se eu usei, por exemplo, cheque especial no banco, eu não tirei o dinheiro do banco em si. Eu criei uma nova dívida. Eu fiz um empréstimo, eu peguei o dinheiro do banco, então, eu tenho que ter um passivo, uma conta do passivo aqui, chamada empréstimos, por exemplo. O teclado está sem acento aqui. Se eu tiver um banco negativo, um crédito negativo, novamente está errado, porque o ativo é coisas que eu tenho, direito e bem. Se está falando que eu estou devendo, então, não tem que estar no ativo, tem que estar no passivo. Costumo dizer que depois você começa a entender, a ler essa contabilidade, isso é lindo. Você começa a entender toda a empresa e você bate o olho, você começa a saber como é que a empresa está. É o coração de uma empresa. A contabilidade é como se fosse um médico que vai fazer um diagnóstico de uma empresa. Antes de saber que eu preciso de marketing, eu preciso de logística, eu preciso de recursos humanos, eu preciso de qualquer outra coisa em uma empresa, eu preciso saber como é que está a situação financeira da minha empresa. E o que vai mostrar para a empresa isso, para o dono da empresa, é a contabilidade. Então, é a última parte. Agora, cinco minutinhos. Depois que eu montei um razonete, o que acontece? Eu preciso verificar se esses razonetes estão corretos. Se pelo menos o saldo deles estão corretos. E eu faço isso mediante o balance sheet de verificação. Normalmente, se chama só de balancete. Mas vamos colocar aqui o nome correto dele, que é balancete de verificação. Nesse balancete, eu vou pegar todas as contas contábeis que eu montei no meu razão e vou dar o ctrl-c, ctrl-v aqui. Eu tenho a conta banco. Eu tenho a conta capital social. Eu tenho a conta fornecedor. Eu tenho a conta veículos. Eu tenho a conta estoque. Dei o ctrl-c, ctrl-v aqui nas minhas contas. Então, o meu balance sheet aqui, por enquanto, é pequenininho. Tem só essa movimentação aqui. Vou tirar as linhas de grade aqui para ficar bonitinho. Vou colocar aqui contas. Sempre na contabilidade, o débito tem primeiro que o crédito. Lembrando sempre da regra depois de Cristo. Opa, o que que eu abri aqui? O meu teclado está só desconfigurado. Ignorem a falta de acentuação. Deixa eu mudar isso aqui. O meu teclado tem vida própria. Acho que agora foi. Débito. Beleza. E aí, eu vou vir aqui no razonete e verificar, olha, o banco, esse R$ 70 mil, ele é débito ou é crédito? Então, eu venho esse R$ 70 mil e ponho aqui na coluna de débito. R$ 70 mil. Um, dois, três. E faço isso para todas as minhas contas ali. A próxima social. Ele é débito ou crédito aqui de R$ 100 mil? Um, dois, três. Fornecedor. R$ 5 mil do crédito. É só eu ver, né? Se está do lado direito aqui do razonete, é crédito. Se está do lado esquerdo, é débito. Então, R$ 5 mil aqui no fornecedor. O veículo, R$ 25 mil. Débito. E o estoque, R$ 10 mil também. Está do lado esquerdo aqui, débito. E aqui é o saldo. Eu vou somar toda a minha coluna aqui. Débito. Então, eu vou usar a fórmula soma aqui do Excel, tá? Balancete, tá, Ryan? Balancete de verificação. Vai dar R$ 105 mil aqui. Deixa eu colocar o nome aqui em cima. Balancete de verificação. Então, R$ 105 mil o total do débito. E agora é o momento onde você vai ficar feliz ou triste. Você vai somar o crédito também. Se eu fiz as partidas dobradas corretamente, ou seja, todo débito tem o seu crédito, aqui vai dar o mesmo valor. Caso contrário, eu vou chorar. Olha lá, R$ 105 mil. Então, por que balancete de verificação? Estou verificando que o total de débito é igual ao total de crédito. E verificando o saldo de todas as contas contábeis. Aqui é o momento onde, se isso não bater, eu vou ter que verificar depois. Em todos os lançamentos aqui, eu vou ficar, ah, o A, o A eu tenho R$ 100 mil aqui, R$ 100 mil aqui, ok. O B, eu tenho R$ 25 mil aqui e tenho R$ 25 mil aqui, ok. Então, eu vou verificando um por um até achar o erro que não está batendo aqui no balancete de verificação. E por que esse nome balancete? O razonete é o diminutivo do razão. O balancete é o diminutivo do quê? Porque aí, com esse balancete, depois eu tenho todas as contas aqui, só que não está ordenado e bonitinho, igual ao balanço patrimonial. Eu tenho só as contas aqui. Então, o nome balancete vem do diminutivo do balanço, do balanço patrimonial. Então, eu tenho dois rascunhos aqui, o balancete de verificação e o razonete. Entenderam, pessoal? Então, o balancete é só simplesmente colocar as contas e a regra é só essa, tá? Coluna de débito na frente da coluna de crédito e coloco o saldo final aqui.